Muito boa tarde para todos os nossos ouvintes e telespectadores e a reportagem foi acionada para vir aqui na Eliseu Varjão, número da casa 148. Como os senhores estão já observando aqui nas imagens, são várias pessoas. Aqui do meu lado está esse cidadão que é neto dessa pessoa lá dentro, que vai completar 105 anos. A senhora aqui de vestido estampado é filha dela, ele aqui é o sogro dela. As duas são netas, que é filha justamente aqui desta cidadã. A avó, esta senhora de 105 anos, esteve internada mês de novembro. Ela passou a utilizar uma sonda para alimentar-se. Inclusive, ela está ali naquele quartinho agora reposando um pouco. Mas o que aconteceu hoje aqui, na manhã desta segunda-feira, a família considera um ato desumano e vai relatar o que houve. A princípio, pegar a palavra de Nilda Santiago. Foi você que chamou o SAMU para atendimento da sua avó. O que foi que aconteceu aqui na sua residência? Eu acionei a SAMU e a SAMU pediu para que eu acionasse a ambulância local. Liguei várias vezes, umas sete vezes para o hospital e ninguém atendeu. Eu chamei a minha irmã e fomos até o hospital para poder chamar uma ambulância. E chegando lá, a moça mandou vir um cara com a gente, o motorista da ambulância, claro. E ele já veio meio que de má vontade, dava para se perceber, que eu falei com ele e ele nem sequer respondeu. E foi logo falando também que não ia pegar a minha avó porque não podia pegar peso. Então ele não chamou uma pessoa lá no hospital para vir com ele. Ok, chegando aqui em casa, meu irmão foi ajudar ele a tirar a minha avó e ele falou que meu irmão, a forma que ele fosse pegar, ia machucar. Mas a forma que ele pegou foi bem, mas complicada também, porque ele pegou a minha avó, juntou o lençol como se fosse uma trouxa de roupa e jogou na maca. E pegou a maca, passou, passou com tanta estupidez que quebrou a cortina da sala e colocou a minha avó de uma forma bem ignorante, bem grossa, bem grosseira. E esse fato foi justamente aqui nessa residência? Aqui em casa. Para levar a sua avó até o hospital? Para levar a minha avó até o hospital. E ao chegar no hospital, eu fui e reclamei na recepção. Porque eu não gostei da forma que ele pegou a minha avó, a forma que ele colocou dentro da ambulância. E ele não gostou porque eu estava reclamando na recepção. Lá você reclamou da situação? Reclamei, eu não falei nada para ele, eu reclamei lá na recepção. Daí ele ouviu eu reclamando. Aí ele perguntou o que eu estava falando. Eu falei, eu estou falando da forma que você pegou a minha avó e colocou dentro da ambulância que eu não gostei. O que vocês estão questionando foi justamente essa maneira que ele tratou a sua vovó de 105 anos. Justamente, eu acho que ele tem que ser mais carinhoso e atencioso para com o serviço que ele faz. Ou ele não trabalha, porque são seres humanos que eles estão pegando e não animais. Nem se fosse um animalzinho também tinha que... Ele não era maqueiro. Ele não era maqueiro, ele era motorista, não estava lá para pegar idoso, nem quem quer que seja. A minha irmã ficou lá fora e eu entrei com a minha avó. Fiquei lá de 10 horas, eu acho, né? 11 horas. Quando foi 12h30, minha avó foi liberada. Ele passou várias vezes pelo corredor. E a moça falou, o rapaz falou assim, você não vai levar a senhora para a casa dela? Ele disse, eu não. Eu não vou levar ninguém. Ela que procura outra pessoa. Aí eu falei um monte lá para ele, porque se fosse a mãe dele ele não ia gostar, porque ela tem 105 anos e não é assim que se trata um idoso. Nem quem quer que seja, tem que ter respeito. Se ele não gosta da profissão dele, ele deu o cargo para outra pessoa. A sua vovó lá no hospital, ela foi bem atendida? Lá dentro foi. Os médicos muito carinhosos, os meninos lá muito atenciososinhos. Teve até que deu a benção para a avó, ela respondeu. Limparam ela tudo direitinho. Lá dentro não tem o que questionar, não. Só não gostei também muito da recepção lá, porque as meninas demoram muito para atender e faz pouco caso. Para mim, o hospital está meio assim, abandonado pelo prefeito. Ele entrou no hospital, porque o que estava mandando era o motorista da ambulância. Praticamente era ele, estava dando as ordens lá dentro, pelo jeito que eu estava vendo, todo mundo baixando a cabeça para ele, entendeu? Agora, a Zé Fira, é filha da vovózinha de 105 anos, também estava aqui na residência, mas não chegou perto não. Não cheguei perto porque está apertado o quarto e não deu para ela entrar, né? Pegou sozinho e jogou assim. Os netos é quem toma conta dela. É, eu e ela. E o meu irmão, é. Então, tá aí, meu caro Adalberto, a família quer fazer esse pedido para que o motorista, ele seja mais humano com relação ao tratamento às pessoas. Então, faltou aqui, infelizmente, aquele senso de humanidade para com uma senhora de 105 anos, que não alimenta-se mais sozinha, não tem mais o movimento sozinho. Antes, ela era cadeirante, mas desde o mês de novembro, passou a utilizar esta sonda para se alimentar. alimenta-se pouco a pouco. Por isso que vocês levaram a mesma lá no hospital para fazer a troca da sonda. Porque quando ela ficou internada, falaram para a gente, traga com três meses. Mas aí, ao chegar lá, falaram que não, que não está entupida, que a sonda está boa, então não precisa ser trocada. O médico falou assim, que nós estamos de parabéns por a gente estar cuidando muito bem, que foi a primeira família que viu que não entupiu. Geralmente, eles entopam com facilidade, e nós não. Nós não conseguimos entupir, graças a Deus. E ela não conseguiu tirar ainda, né, a mangueira. E ela também, ela caminha. Eita, a família quer que nós mostremos ali a vovó. 105 anos, vai completar em julho. Bem, bem cuidada pela família, pelas netas. Então, eu tenho que reclamar. A única indignação e, assim, repúdio foi por esse motorista ter agido dessa forma. Que ele tem que pensar que ele tem mãe, tem esposa, tem filhos, e um dia vai chegar a esse ponto. E ele não vai querer que tenha a mãe dele ou a família dele da maneira que ele tratou a minha vózinha hoje. A gente recebeu essa denúncia, reportagem foi solicitada para vir aqui na residência. A gente só pede que ele tenha mais um pouco de carinho, né, e atenção. Que eles peguem com mais carinho, com mais amor, né, porque são seres humanos, né. E eles são funcionários do povo, né. Justamente, e eles não estão trabalhando de graça, não. E mesmo que fosse que trabalhasse por amor, né. Repórter Reginaldo Alves é o comandante do trovão cinza da notícia para Notícias da 106.